Olá, galera! Aqui é a Rei, eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo, com o jogo da nova professora malvada. Ela não é nova, né? Ela também é meio véia. Mas ela é nova porque não é a mesma véia-véia, a outra véia-véia, entendeu, gente? E ela também mora numa casa que é praticamente igual à da professora malvada, só que é azul por fora. Mas a casa tem toda a mesma estrutura, com depósito, com sauna, com... em tudo, galera. E ela também é professora. E quem trola ela é o Nick, galera. Mas não é só isso, não. Da última vez que a gente jogou, a gente parou numa cena muito curiosa, onde ela encontra o palhaço professora malvada, que a gente já jogou aqui, galera. Olha isso. E ela pede ajuda pra ele. Será que vai ter alguma coisa diferente hoje nisso, galera? Tô muito curiosa aqui pro que vai acontecer. E como ela encontra o palhaço, eu vou deixar de palavra secreta, palhaço, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem palhaço vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê, meu povo? O likezão, meu povão. Vocês já sabem, dição, né? Dição é ótimo. Então deixa aí o likezão, galera. Aproveita e se inscreve no canal. Ali do lado do nomezinho do canal tem um botãozinho. Clica lá no inscrever-se, galera. E clica no sino pra você poder receber os meus games. Galera, da última vez a gente fez esse daqui, exercício fall, que é a queda do exercício. E agora a gente vai fazer pizza fedorenta. Meu Deus do céu, mas parece que tá colocando shoyu na pizza. Pode ficar gostoso. Agora, o que é fedorenta? Tô curiosa, hein? Bora lá. Bora pro game! Gente, será que ela é, tipo, sei lá, irmã da Scary Teacher, ó? A professora está cozinhando uma pizza. Vamos arruinar colocando pimenta. Ah, então não vai ficar fedido, né, gente? Só vai ficar ardido. Olha lá. Ela tá ali fora comendo uma pizza. Aliás, eu quero, hein? Ao invés de estragar a pizza, por que não a gente pegar a pizza dela? Porque eu tô com fome. Olha como a casa é igual, galera. E olha o Nick, como eu falei aí pra vocês, o Nick preparando pra fazer a Troll. Aqui você escolhe. Olha, você pode escolher entre molho, comer e queimar. Bom, ele manda a gente pôr o molho, mas o que eu vou fazer? Como eu quero comer a pizza, eu vou ver se eu escolher comer. Se vai dar alguma coisa diferente. Olha, galera, muda. Adorei! O que você escolhe faz mudar a missão. Então, eu tinha três opções de missão. Um era colocar shoyu, né? Shoyu não, pimenta. O outro era comer. E o outro era queimar a pizza. Então, é só eu chegar lá e comer a pizza, é isso? Eu acho que é. Vamos ver o que vai acontecer. Ou será que vai bugar, galera? Será que não vai dar certo? Tem até o energético aqui pra mim. Olha lá, o energy drink. E eu vou comer a pizza, vamos ver. Comi, galera! Você pode escolher, mudar a missão, galera. Olha que top! Então, eu vou fazer a missão das três formas aqui, beleza? Eu vou fazer comendo. Depois, eu vou fazer colocando a pimenta. E depois, eu vou fazer queimando a pizza. São três missões diferentes numa só fase. Muito top! Amei! Amei! E eu comi, porque eu tava com fome, né, galera? Como eu falei pra vocês, eu vivo com fome. Tô sempre com fome. Vamos ver agora o que ela vai achar. Se ela vai ficar muito brava, porque não vai ter pizza mais lá. Cadê a minha pizza? Oh, meu Deus! A Renatinha comeu tudo! Eu vou chorar tanto! É a dança da galinha! Pó, 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 pó. Eu comi sua pizzicinha! Pó, 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 pó. Beleza, galera? Vamos lá. Eu vou dar um restart, que agora a gente vai fazer a missão colocando pimenta. Vamos ver se a reação dela vai ser diferente, ó. A professora está cozinhando uma pizza. Vamos arruinar adicionando pimenta. Beleza, galera? Olha lá ela. Hum, que delícia esse cheiro de pizza. Hum, vou comer um pouquinho de pizza. Hum, maravilha essa pizza! Beleza! E aproveita aí, galera, nesse meio tempo, vamos ver quem acerta. Porque eu já falei aqui, muitas vezes no canal, qual é o meu sabor de pizza favorita da salgada. Vamos ver quem acerta? As primeiras pessoas que acertarem aí, eu vou dar coração e comentar, beleza? Então agora, gente, como eu tinha colocado eat, né, que é comer a pizza, eu vou colocar o do molho. E agora a gente precisa achar uma chave. A missão muda completamente. Vocês viram? Então são três fases em uma, a gente não sabia disso. Muito top. Eu vou tentar ver se a chave, por um acaso, está aqui no depósito dela. E depois eu vou olhar onde a gente achou a chave da outra vez, né? Bom, cem chaves aqui, não deu certo. Beleza. Vamos ver se a chave, por um acaso, está aqui, ó. Nesse quarto daqui, no quarto do lado direito. Eu acho até que ela está lá agora, hein? Deixa eu ver se ela está aqui. Não. E não parece ter chave, hein, galera? Lascou, hein? Onde é que vai estar essa chave? Então parece que tem umas missões que são mais fáceis, tipo só comer a pizza, moleza. Agora, achar a chave para poder achar o molho que eu acho que a gente vai fazer, né? Nada de chave aqui. Nada de chave aqui. Ai, meu Deus. Cadê essa véia? Vamos ver se está por aqui. Gente, muito top isso. Adorei. A gente faz a missão de várias formas diferentes. Quem curtiu aí, comenta, galera. É muito top. Muito top mesmo. Três fases diferentes numa fase só. Nada de chave aqui também. Ai, meu Deus. Ela está ali. Ela está ali. Ela está ali. Então eu vou por aqui, ó, galera. Pode ser que a chave esteja em cima da mesa, né? Vamos ver. Vamos ver se a chave está por aqui. Não. Não. Oi, Renatinha. Pula. Pula. Beleza. Será que a chave está nesse armário? Ela está dançando lá fora. Não. Vamos ver se a chave está aqui. Ela está fazendo várias danças de maluca lá fora. Ô, véia. Achei. A véia acha que sabe TikTok. Que ela está dançando umas musiquinhas de TikTok. Está mandando eu achar o molho. Eu acredito que o molho esteja na cozinha. Só que ela está bem na cozinha, galera. Então eu vou por aqui para a cozinha. Para a gente não dar de cara com ela. Ache o molho. Eu... Ai, meu Deus. Eu acredito que o molho esteja em algum desses armários. E ele esteja trancado. Ai, que susto. Gente, agora tem o palhaço. Está explicado porque o palhaço apareceu da última vez, meu povo. Eu estou toda arrepiada. Eu estou toda arrepiada. Eu não esperava por essa. Quem tomou o maior susto da vida comigo, galera? Meu Deus do céu. Eu estou olhando na câmera. Não estou vendo ela. Certo? Estou achando de boas. Não estou vendo ela. Ai, do nada, o palhaço. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Agora a gente já sabe onde está a chave. Vou esperar ela passar ali. E eu preciso saber aonde está. Gente do céu. Gente, sério. Real, oficial. Eu tomei um susto que foi quase que eu tive que trocar de calcinha. Eu acho que eu vou começar a jogar de fralda. Porque, meu povo do céu. Eu vou por aqui, ó. Para ver se a gente consegue mais rápido, galera. Meu Deus do céu. Que sustão que eu tomei, gente. Ai, ela está descendo ali, ó. Beleza. Vamos para cá. Agora, aonde pode estar o molho? Não faço ideia. Eu só sei que o palhaço está lá, cara. Ai, mamãe. Ela foi dormir. Acho que ela foi dormir. Eu não quero dar de cara com o palhaço. O palhaço tinha que aparecer na câmera também. Será que está aqui? Não. Ai, gente. Agora estou cheia de medo. Quem também está com medo junto comigo? Por isso que ela pediu ajuda para o palhaço no último game. Quem assistiu aí e ficou curioso para saber o que ia acontecer. É que agora é ela e o palhaço, meu povo. É isso. Meu Deus, cadê o molho? Ah, aqui, ó. Mas por que eu preciso de chave? Ah, moça. Está me enrolando para caramba. Eu só não quero dar de cara com o palhaço. Beleza. Acho que a gente vai conseguir essa missão daqui. Vai faltar só uma dessa fase, hein, galera? Se o palhaço não aparecer, né? Uh! A velhinha! A velhinha que aparece na casa da velha, gente. Vocês viram? Gente, com certeza essa moça tem alguma coisa a ver com a professora malvada, hein? Meu Deus do céu. Com certeza. Vamos lá. Vamos arruinar a pizza. Não vamos perder tempo. Porque ainda tem uma missão aqui. Taquei. E agora está mandando a gente ir embora. Eu quero ver se a reação dela vai ser diferente de quando eu peguei a pizza. Vamos lá. Ai, gente. Sério. Estou arrepiada até agora. Porque eu não esperava o palhaço aparecer. Eu garanto que todo mundo aí tomou um sustão. Vamos ver se vai dar certo. Já beleza. Estou aqui. E aí vai faltar a missão que é queimando a pizza. Acho que vai ser fácil só colocar a pizza no forno, né? Então são missões dentro da mesma fase com dificuldades diferentes, galera. Muito maneira, muito top e curte muito. Vamos ver agora se ela vai ter a mesma reação ou se vai ser uma reação diferente. E aí a gente vai para a terceira e última missão da mesma fase, galera. Que é a missão de queimar a pizza, beleza? Ah lá. Chegou. Eu acho que ela vai provar a pizza, né? Ó, é diferente. É diferente. Ah, meu Deus. Estou engasgada. Ó, minha Nossa Senhora. Gente, é diferente. Ó, a dancinha da galinha. Pó, 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 pó. É a dancinha da galinha. Eu estraguei sua pizzinha. Galera, vamos de novo então para a última missão da mesma fase, que é a troll da pizza, né? E, pelo visto, ó, eu acho que a gente vai ter que queimar a pizza. Meu Deus, que desperdício, hein? Vamos ver, ó. Ela tá fazendo lá, comendo, pano, ninguém esperava o palhaço. Burn. Burn. Que inglês é queimar. Ué, mas para que que eu preciso de óleo? Ache óleo. Bom, gente, eu acho que o óleo vai estar lá na cozinha, onde eu achei da outra vez, né? Vamos ver. Vamos esperar ela entrar. Vamos para a cozinha pegar esse óleo, que eu não sei para que que eu vou precisar do óleo. Para queimar a pizza? Vai, moça, entra. Beleza. Eu espero não dar de cara com aquele palhaço assustador. Minha Nossa Senhora, onde tá esse moço, gente? Eu tô com muito medo, real. Eu fiquei muito assustada, galera. Tomei um susto assim. Ah, ela entrou na cozinha, então não vai dar para eu entrar. A gente vai ter que esperar ela sair da cozinha. E aí, nisso, pode vir aquele palhaço assustador, né? Eu tô com medo. Eu acho que ela saiu da cozinha, galera. Vamos ver. Tudo tão parecido. Saiu. Beleza, o óleo tá aqui em cima, né? É o óleo? É, óleo. Beleza. Ache fósforo. Acho que tem alguma coisa brilhando aqui. Não. Uh, Lele, onde é que vai estar o fósforo, galera? Ai, meu Deus do céu. Mamãezinha, onde tá esse fósforozinho? Na professora malvada fica aqui, né? Mas aqui eu tinha olhado toda a cozinha. Aqui! Aqui, aqui, aqui. Então fica mudando tudo mesmo, galera. Muda até a localização das coisas, porque eu não tinha visto esse fósforo. Muda tudo, galera. Mudou a fase, muda tudo. Mudou o que você escolhe, muda tudo. Tá mandando ligar o forno. Só que tem o forno de pizza ali e tem o forno na própria cozinha. Eu acho que deve ser esse da pizza, né? Vamos ver. Eu acho que é, galera, porque tá brilhando aqui, ó. Então, jogue óleo. Ligue o fogo. Ó, liguei o fogo. Ah, xiluvas! Você tá de zoeira com a minha cara, né? Vai precisar de... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Não, aqui é a pizza. E se eu colocar a pizza sem luvas? Será que dá ruim? É, com certeza vai dar ruim, né? Mas vamos tentar, não custa nada. Não, não dá nem pra pegar a pizza, galera. Eita, lasqueira. Ó, vou pegar um energético, que eu já tô quase morrendo de energia aqui. Vem, me dá aí. Tomei. Ué, cadê ele? Ei, moço! Eu tomei um energético. Ué, galera. Que roubo! Não deu minha energia. Ah, já tem aqui, ó. Tem dois energéticos. Pera aí, galera. Vamos voltar aqui. Beleza, eu tomei. Beleza. Quando você clica, você toma, tá? Então, vamos lá. Agora eu tenho que achar luvas. E eu, como não olhei o depósito, eu vou olhar no depósito. Gente, essa parece ser a tró mais difícil, né? Porque a gente teve que achar um monte de coisa. Então, tem que achar a luva. Ah, beleza. Tem que achar a luva, galera? Porque, obviamente, né? Senão, a gente vai se queimar colocando a pizza no forno. Com certeza. Então, vamos lá. Achei a luva, beleza. E vou colocar a pizza no forno. E eu amei isso de ter três trolls diferentes em cada fase. Adorei, galera. Vamos lá. Colocar a pizza no... Renatinha, Renatinha faz pizzicinha. Gente, eu vou fazer a pizza igual eu faço aqui em casa. Queimada. Porque eu sou muito ruim de cozinhar, gente. O Rui aqui, quem conhece sabe. Meu namorado, ele cozinha bem melhor do que eu. Eu não sei cozinhar nada. Queimo tudo. E, com certeza, eu vou queimar a pizza da moça. Coitada. Olha lá, ó. Lá vem a outra professora malvada. E vamos ver qual vai ser a reação dela quando ela chegar. E ver que a pizza dela tá completamente queimada e arruinada. Eu preferi dessas três trolls a de comer, né? Além de ser a mais fácil, gente. Fiquei com o estômago cheio. Pelo menos o Nick, né? Renatinha, não. Mas o Nick ficou com o estômago cheio. E, ó, gente. Não tô esquecendo, não, hein? Quero ver quem vai acertar meu sabor favorito de pizza. Olha lá ela chegando. Oh, meu Deus. Onde está a pizza que eu coloquei aqui? Um dia ela foi parar. Oh, meu Deus. Está no fogo. Renatinha comeu tudo. Renatinha queimou tudo. Ah, minha Nossa Senhora. E lá vamos nós. É a dança da galinha. Pó, 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 pó. Eu queimei sua pizzicinha. Gente, muito top. Tô adorando esse game. Quero saber se vocês estão gostando. Então, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E mei. E mei. Obrigado.